Música 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 Você já não conhece? Você já conhece? Sim, não entendi. Se você já conhece o meu filho, eu estou com a minha mãe, mas eu quero fazer essa coisa. Quando você está comendo, você já conhece uma coisa? Não entende. Mas você conhece o filho da minha mãe? Não entende. Como é? Você é o filho de Deus? O filho de Deus não está comendo ela. Não entende. Você não está comendo a minha mãe? Você não está falando de foto? É assim que você ganha. Sim, isso não é. E você acaba de fazer isso? Você não quer saber que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Porque eu acho que você está fazendo isso aqui... Não pode. Eu estou fazendo isso aí, não sei. Você está descobrindo o que você está fazendo isso, você está fazendo isso realmente. Sim, isso não. É assim... Eu estava fazendo isso, Dr. Couture? Não se preocupe. Não entende. Você não sabe. Chanson, a gente vai ter que ver. Você vai para o meu amor? Eu não vou para o meu amor. Você vai para o meu amor? Você está trabalhando com Fiori? Você está trabalhando com Fiori? sim. Está como lembra do congelamento. Fiori para você. Você não se arrepiou. Você está trabalhando com Fiori. Você não está falando com Fiori? Sim, eu não tenho certeza, cada 20 mochos. Sim. Bem, aqui estamos todos nós. Vocês estão apostando hoje para que vocês não lançam essa coisa. Eles estão acabando. Eles estão acabando. Agora vamos roberto. Estamos nukingados por mim, senhoras? Como vocês possam falar hoje, seu amor? Vamos lá, pessoal, vamos lá! Eu estou com certeza de que. Não, 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 não. Em dejeitado. Você se ameaçou. Você deixou em ferido de Firiti? Ei! O que eu disse, eu�o não foi que eu havia de ver ele muito bom. Eu que deixou um monte de futebol, mas isso foi quente. Eu falo, eu vou deixar isso? Eu vou fazer isso depois. Você entende o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso para fazer isso. Eu não vou falar de nada se tornou. Eu vou tentar fazer isso aí. Ok? o mesmo ali é o garfo de que a gente estareia. Será que a gente já está acabando para fazer isso? A gente não vai ficar claro. A gente vai ficar certo. Para fazer isso, o mesmo tipo de linguagem silente se levanta. Ai, Research Padilla... a gente vê que está aqui. 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 Certo. Aliás, eu sou para você. Cadê? 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 Amém. mentira juu kubo não é mori bilir bordo bilir da rick na coza kazi ga kaze na anja kunja huronjine vonje ele gaburiano kurwander gugura rangu vitakano na goya kamarela tabo nya kazi na kazi zibji uza sirife changu sange mazegutani zogazaba kawonau humbibu oya naguri konyo mbasi nagu mbuko nindimo kwa hajira na aje do nindimo nakuwareva nimamo yimana ndavarevi mbere ya anji ndavareva pe ariko amina amina we amina aliko ndaje kukuha hira ukafuga ngoni njende ama rarima kuzoro rakoku nakobji uwareri zibji uvabija wanutusha angatubiri wasawa kumu sikari we hafani aliko sishiri kuchufutanshi mirake yangu hakoku hafani kuchufutanshi mre kuchufutanshi kuchufutanshi ahe kuchufutanshi 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 de abandonos Use nosso lugar Você esta triste? Eu me lembrei? Eu não terei que eu vou rodar Eu não me lembrei, amor? Eu nunca me lembrei Eu nunca me lembrei Eu nunca falo Eu nunca falo Eu nunca falo Eu nunca falo Opa, o cara é bom que você fez? Sim, eu estou ouvindo o que você faz. Não, eu não entendi. Isso é muito importante. Não, eu não entendi. Aham, eu estou ouvindo. Mamãe vai, eu estou ouvindo. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Como é que o senhor já tinha vindo o amor? Estou entendendo a sua vida aqui? Olha, ok? Olha a sua vida. Agora, se nós temos que comprar o nosso pai aqui, é que ele vai afundir a sua vida. Mishu... Você nunca fez isso. É que? Como é que você disse por isso? Porque é como você se torna a sua vida. Você não faz isso. Porque é o que a sua vida está acontecendo. Eles estão me mandando a casa. Eles estão me mandando para sua casa. Eu não sei. Você está no meu corpo. Eu vou falar que estou aqui. Eu vou falar que estou aqui. Eu vou falar sobre você. Eu vou falar sobre isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não é? O que você não sabe? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Sheree. Johnson. Sheree. Como você está? Tchau, tchau. Na verdade, eu não vou chamar de prata. Eu vou chamar de prata. Eu vou chamar de prata não é essa fonte de usar? Eu não quero chamar de prata, mas para se fazer o que não do достаточно. Eu não vou chamar de trondas. Mas eu não vou chamar de prata. Eu não vou chamar de prata. Eu não vou chamar de prata. Não, 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 não. E aí, vamos lá, vamos lá. Mbuto Foundation Na bafata nyebiko Uwabau